Aqui ó, olha que hora que ele tá? Meu, falta 43 segundos 41 Tá, não, aqui ó, já vai dar Eu alterei aqui, deixa eu ver Um minuto, né? Não, você não erra Falta 30 segundos Pior que eu alterei, ó Vou transmitir aqui, então vou dar uma arrumada Esse DF5 não resolve, não? Não dá Ah, meu Deus Bora lá, whiskyzada Se a gente fica ansioso, imagina o whisky É, um minuto, meu Eu tô transmitindo, rodão Sem pressão, whisky, só 15 mil dólares 17 17 mil dólares, não só 100 mil reais É muito isso, é dinheiro 50k, querido 50k pra cada, tá bom, né? Tá ruim, não Dá pra fazer quantas fotos já? Ah, acho que não vale a pena fazer um monte de contas também É lá, eu melhoraria uma conta Faria uma conta super foda e o resto era do meu bolso É, porque, sei lá E aí o Robbitt faz uma conta pra mim jogar também Uma pra mim também Aí uma pro bruxo, pobrão Uma pra cada um É, faz pra todo mundo aqui e dá Boa, whisky Boa, whisky Boa, garoto Mas eu acho que a mão dele não deve estar boa não, porque se tivesse marcado ele já teria descido Ou ele pensou justamente que o cara poderia ter começado a fazer Ele sempre insiste ali naquela linha de cima com o gambá, velho É Eu não tô jogando isso, velho Eu não acho que é por causa do buff, né? Porque o gambá desse é meio opada, 3-4, né? Então, qualquer coisa É, mas o ideal pra ele é bater, bufar e curar pra desse bot no próximo round, né, velho? É o ideal, né? Cara, essa carroça aí, tomar no cu, hein? É Lá vem cozinheiro Então, mordidinha aí, talvez, sei lá O ideal pra ele seria uma mordidinha, que ele morderia ali, bufar e aguentava o que tiver que ele pôr ali O cozinheiro parda quanto de HP? 6 3-6 É, roubar os cozinheiros pra... Com essa carroça aí, compra muita carta, mano É, ó, pensa Mas eu acho que o instinto de botar de baixo Que ele já teria vantagem de jogar Olha lá, não falei? Mordidinha, ó Lá vem já os... as criancinhas É Igual eu falei As criancinhas Ele deve descer alguma coisa lá embaixo, um buff lá embaixo Lá em cima, quer dizer Pra tentar matar o... Vai ser... essa aí é o que que é? Md7, né? Md7 Mas ele não pode ficar descendo, só por que trade agora vai não É, sim, é, nessa situação aí não É, agora ele tem que tirar o Anabel Pera pro que ele vê aí É... Vai ficar vivo do fada já, mano Vai ficar vivo... vai ficar vivo o gambá e... ficou um de vidro de cima Não, mas não foi pela vida não Não, mas não foi pela vida não Eu só viajei de novo Deixa eu deixar um negócio aqui A partir da próxima partida eu vou começar... O elefante tem que tirar o Anabel A partir da próxima partida eu acho que ele tem que tirar o Anabel A 9 de 1, né? A 9 de 1, né? Mas ele tem os decks dele aqui, ó... também, ó... quer ver? Aqui, ó... Depois eu mostro Vamos ver, vamos ver a partida, vamos ver... Ah, o foda é que agora o Santa... o Santa já tá com mais vida, mano Só que eu não peguei... eu não peguei tudo aqui do... do deck, não Tá aí sem carta o... Ah, usa por aqui três, né? É, tá sem carta o... o Whisky Essa aqui é a Z2, jovem É, essa daí é o homem E é isso aí que eu falo, aí os caras metem os... os nerfs, tá ligado? Já é difícil lidar com isso Aí nerf é pra caralho ainda o... a marmota Sendo que o nerf do... do sumo dentro É um grande comparado com o nerf que vai tomar na marmota Os... machado pirata Você roda três porc-trade ou roc-trade? Não Pois, né? Os caras falaram que eu rodava três Não, roda não Tá muito ruim a mão do Whisky, cara Ele já ficou sem carta, vai nascer os dois no meio, vai nascer os dois no meio, cara O problema é que a cura ali não resolve, né? Pra... pra ele, tipo, ah... cortar o porc-trade do cara, né? Tem que começar a descer lendária ali pra tentar alguma coisa Ah, essa primeira... essa primeira aí já foi pro saco É... tem... tem alguma versão com Wildfire ou Rocket? Não, era pra ter, mas não tem uma É... no meu no campo eu botei uma versão com Wildfire Que ia precisar pra bater de Wildfire E mamei pro santo, porque... tentei dar o predict no round 5 Só porque o Wildfire entra primeiro e depois que entra o Stoke É... tu não sabia não? Aí mamei... não... aí mamei pro santo É... essa daí já foi Tentei dar o predict no round 5 Que merda, né, cara? Tá bom, manda ela, amor Mas tá bom, né, o Whisky... o Whisky direto vira, mano Ué... Olha aqui, os decks do santo, esses decks aqui, tudo é dele, ó Todos os decks ali é dele Eu tô ligado Eu não sei qual é o side deck que ele tá usando no... O deck do santo esprete é esse aqui, ó É não Não é isso aí, não Alô? Ele mandou o som? Esse aqui foi ele que mandou, tá ligado? Essa planilha aí foi ele que mandou Pode ter mandado, mas não é aquele deck ali, não Mapei o deck dele A mão... a mão... a mão... Esqueci pra veio boa agora, ó Porque ele queimou só uma carta, ó Aí, cheguei, mano, ele perdeu a primeira? Perdeu Tá, tá, perdeu, tá, 1 a 0% Ah, agora chegou a energia boa, pô Agora é só virar Caramba, mano Pior que eu tô todo arrepiado aqui, mano Ele gosta muito do bichinho lá em cima, né É, mano, ele só manda lá em cima Mas se ele não tivesse mandado agora, ele tinha mamado em qualquer lugar O Whisky gosta de adrenalina, ele perdeu a primeira onda O que eu acho muito importante quando você entra aqui, esse boneco aqui Você já dá um jeito dele bater, véi Que aí você já ganha o... o HP e o Buff Ó Pior que o Whisky já tá sem carta e ele sabe o que ele tem na mão, mano Se ele lançar aquele Magic Storm, ele tira? Ela vai antes dela bufar? Tira Tira, tira Tira, se ele não bufar, né? Só que ele tem Buff Ah, é verdade Ele pode ter Buff, né? Não quer dizer que tenha... Eu acho que... Eu acho que ele não vai usar Buff Ele não vai usar Buff Porque não vale a pena em três cartas aí Pega, pô Mas se ele joga aquela... Ou a Spell de Buff Ou a menininha que entra e dá Debate e coisa Aí não... coisa não Porque Debate vai primeiro Spell por Spell ou Debate vai primeiro O Santa tem 3 cartas, né? De limpar a linha, né? Ele também pode queimar alguma coisa agora De limpar lá em cima É, ele tem 3 limpa de terreno Ele pode queimar e limpar As cartas que ele tem disponível aí Tá na tela aí Eu tô compartilhando Eu acho que você está fazendo Eu tô assistindo Eu tô assistindo aqui Só a tela aqui Ele limpou Limpou Será que veio em Token? Não, ele limpou Aí ele tem gol Ele limpou, mas sim O Isis tá com duas cartas O cara tem 3 Provavelmente ele vai descer esses Token agora, né? É, ele vai descer esses Token Esse é o Porc Trade Esse é o Porc Trade Mas agora complicou, viu, velho? Mas ele estava com life menor, pelo menos É, mas agora se fosse... Agora ele desce os Token, né? É, o problema é que agora o Isis tá com menos vida, né? Ele tinha 2 Porc Trade? Filha da puta, eu estava com os 2, cara Nossa, vê 2... Ele usa 3 no Deck? Não, 2... Não... 2? Nossa, 2 Porc Trade Não vai entrar com o sumo Ah, mas tipo... Não, mas eu entraria com o sumo Eu entraria com o sumo Não entraria, não Ele tem ponto 3 infinito Não tem pra que ele gastar uma carta Que... É, sim Que não vai pra mão dele Mas você vê o que que eu falo Ele queimou a carta? Ele queimou a carta? Ele queimou a carta? Ele queimou a carta? Ele fica até 2 5 de mana Do sumo Ah, quem é moço? O Aide Fire agora também ajudava Tens que ele ia curar pra caralho, né? Isso aí eu achei que ia custar Não, cara, foi... É Foi ou não não foi Não tem excesso Ou isso podia ter um... Se tiver o Dragão Não consegue segurar em cima Mas... O Dragão agora resolvia, velho Só que o Buff vai para quanto novo de HP, o dragão eu estava pensando nisso não está com o dragão o Santa estava jogando com esse cozinheiro ele mudou com o Whisky estava jogando sim com o cozinheiro é que ele tem várias contas parecidas e às vezes dão uma confundida comprou bastante carta agora o Whisky o deck que o Santa está jogando está aqui na minha tela só olhar ele ainda tem as anjas para descer as lendárias o dragão tem que vir um dragão pelo menos comprou carta com caralho aí dragão o dragão é cura e tirante e bufou um dragão é cura e um tirante foda que o cozinheiro ficou vivo que bosta ele está ganhando um de vida não, mas está um pouco ele está querendo dizer que está um pouco dando na vida e o porco 3 vai continuar enchendo o saco ali deve ter um limpa na mão do 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 Santos ele usa 3 né ele usa 3 usou 3 já usou 1 tem 2 na mão tem 2 que pode vir tem carrocinha ele tem carrocinha que pode vir não, é ele pode usar o limpa e o carroça não, não, é ele pode usar o limpa o porco 3 em cima também agora eu acho que a situação teria que ser uma cura daquela de 7 e um tirante talvez ele botou para tancar foda que comprou vamos lá jogou bem é, ele comprou muita carta mano, também essa torre dele que ele botou em cima para tancar nem era preciso na verdade é preciso sim porque ele comprou carta e tanca não, não eu ligo tipo porque agora ele já não compra não vai no dragão não vai no dragão agora isso precisa da carta de curada filho da puta limpou o terreno espero que não tenha mais limpa terreno filho da puta do caralho 3 round 3 round tá foda ele usa raio também 3 round se não tiver o sapo dá ruim 3 round é foda tinha que ser o sapo agora porque faltou 3 round gorila vai nem bater vai bota o port 3 também bota o port 3 vai e boa vai tomar no cu vai tomar no cu agora só tem mais 2 round ele tá curando pra caralho ele vai ganhar na cura a não ser que o uísque venha a cura agora pro uísque tem que venha a cura e no próximo só ah não só vamos no ataque no próximo sobra o tirante é isso que eu tava pensando não não sobra eu pensei que tinha sido editor não foi é foda ele nunca virou nem a foto isso aí não é pô isso que já virou altas não tem porque não virar essa bora lá ele tem que fazer 4 de bora né oi eu eu Não dá nem pra dizer Que é sorte que veio a porra do Apocalipse, porque Não tem como não vir a carta você com Carrozinho O foda que A vantagem que o uísque tem Que é de comprar O bicho tem também, que os dois são piratas Só trocou uma carta o uísque Trocou duas Não, não Porra, aí começou foda, né Porque aí já tem com o moleque Ocupando a linha ali que não dá pra uísque descer Por exemplo, um gambá pra tentar curar Não, mas O cara vai ficar descendo isso aqui até chegar O round do portrait, pô O cara vai descer isso aqui até vir o portrait, quer ver? Se tiver portrait, né Eu não acho muito boa essa carta, não Três, mano E aí, porc com porc, tá vendo? Falei que ele ia ficar descendo isso até vir o porc trade E aí, como tá a terceira aí? Ah, caramba, vai Pelo menos comprou carta e bufou, hein O porc vai bufar de novo e compra mais carta Compre de carta aí, tá bom ou pro uísque, né? Ela vai comprar mais uma carta e vai bufar de novo Aí tá melhor pro uísque do que pro... Não, mas ele tem porco infinito, o santo, ainda Mas o porco infinito não vai ganhar sozinho Não, não vai ganhar sozinho, obviamente Mas ele ainda tem o porco O santo, até agora, só gastou uma carta, cara No jogo Ele só gastou uma carta, até agora Não, mas foi tranquilo E não cura lá embaixo Dá o dano, mas não cura Passou, não Deixa eu ver, 12 Passou, não Passou Passou por um Agora se ele usar de novo o porc 3, ele... Já... Gasta o porc Caramba, ele é disputado É E aí, esse boneco ter caído na frente, né, velho Sim, sim, defendeu Boneco ter caído na frente, aí foi foda, velho O RNG é foda, velho O RNG desgraçado Olha, ainda matou aqui, vai ter que tomar no cu O RNG, velho O RNG, velho Ah, pelo amor de Deus É o porco de roxo Vai se foda, velho Sete de mana Dá pra vir o porco e queimar uma carta E tem que ser mais alguma coisa Pô, acho que foi bom, acho que foi bom Acho que foi bom Ah, aí foi foda Não, não vai ter Matou o Anabel Matou o Anabel, pelo menos Que Anabel, bicho? Vai tentar tocar Ah, não, não, a Petrel Petrel Petrel, Petrel Que Petrel, cara Petrel lá Ah, do meio Sim, matou no meio A Petrel era bom matar porque ele fica invocando carta lá Eu não vi que matou Ele é obrigado a botar a carta lá em cima Pra defender Ah, nossa Foi bom Matou lá em cima, velho Ele tem que defender, pô Senão ele vai tomar 21 de dano na cara Ele tem que usar a carta que ele tiver, amiguinho Se ele não usar, ele vai pro saco Por exemplo, se ele não pôr nada lá em cima, agora ele perde o jogo Mas isso eu acho que tinha Ah, não tem mana, né, velho Não tem mana Nossa, ele usou no meio Ele usou porco Dois ainda Dois ainda Ah, foi bom Pior que ele usou invocação também Bateu, bateu uma Ele usou porco Ele usou invocação também E a invocação e o que ele queimou foi qual que eu não vi Ele queimou uma carta É, ele queimou uma carta Ele queimou uma carta, eu não lembro qual foi Não marquei aqui na lista Bufou Filho da puta, velho É, mano, aí é onde eu falo, velho Os caras nerfam o token de jeito aí Senta com o token Mas pra quem falou que o Santa não joga, mano Tá errado, eu acho O cara tá jogando bem também Jogando bem aqui O cara joga bem Eu acho que o que falaram aí Tá errado Porque o cara não ia estar na final sem jogar bem, entendeu Acho que alguns decks ele pode não se adaptar muito Mas esse deck dele Não, cara, é que o cara joga na live tomando gosto o tempo todo Porque ele não joga bem É, é isso aí também Ele joga na live Tomando gosto Joga relaxado Por exemplo É só você ver o tempo que ele demora pra jogar aqui Porque o Whisky não demora pra jogar O Whisky sempre joga instantâneo Então essa demora todinha é o santo O tempo que ele demora pra jogar aqui Não, mas o Whisky falou pra nós esse dia Ele também demora um pouco, eu acho Ele pensa bastante também Ele falou que tá pensando bem na jogada Porque afinal, imagina que Olha o tanto de dinheiro que você vale, pô Não tem como o cara não pensar, entendeu É, não, o Whisky falou que demora mesmo É, cara Eu tava aqui também, eu tinha falado Tipo assim, não é qualquer Olha o tanto de deck que tinha igual do Whisky Que não chegou onde ele chegou, tá ligado O Stradark tinha um deck igual Tipo, praticamente, não é o Stradark? Igual Portrait de 4 Marmota 5 Gambato Só que os Gambato tava 3 Tá praticamente a mesma coisa É, mas não é Não é a mesma coisa Porque a conta do Whisky mesmo Ele tem uma conta Que não é a mesma coisa Ele tem a minha conta Que ainda é melhor do que a dele Mas que também não é a mesma coisa E tem essa conta aí que é a mais forte Parece que é pouca diferença Mas não é não, velho É muito É muito, velho É absurda a diferença É um bicho que fica vivo mais um round Que mata mais uma carta Que faz uma bola de neve no jogo, velho Sim O meu agora eu acho que tá igual Meu agora eu acho que tá igual Só não tô usando o Sapão Os Pok Trades tá level 5 O meu, tá level 5 Os Gambato tá level 4 O Sapão é bom porque Tu pode Meu deve tá tudo 5 Menos as lendárias, né? Óbvio E os Gambato que eu não vejo Porque o Papa ganha insight Porque quando tu invoca muita carta Ah, mas acho que aquele outro divido Que o Gambato ganha é bom, viu? Não, mas ele não ganha nada No level 5 Só insight Só insight Vamos ganhar essa aí Agora pra É um sonho É, essa aí tá melhor Eu acho que foi isso Eu acho o pior deck Jogar contra É deck de suma, velho E esse com pirata é foda É o mais apelão E nego quer nerfar Esse deck da marmota aí Vai tomar no cu E os nerf na marmota com pirata É muito mais forte Do que os nerf de suma, mano É muito mais forte Essa carta da gangue Da época branca Aí tinha que ser 3 O Neff Só não 4 Ele vai usar apocalipse aí, mano É porque É isso que tem que cadenciar As cartas se pá, né? Não, vai ficar soltando O Park Trade O Park Trade O Park Trade é bom Se ele soltar Não é verdade Ele vai usar um apocalipse aí Eu acho que ele não tinha jogado nada Se pá, né? Não sei É possível que seja apocalipse Se fosse o apocalipse O sapo é muito foda É o apocalipse Ele não jogou, tá ligado? Ele não jogou um hard Ele acabou de usar o apocalipse aí Ele acabou de usar o apocalipse Foi ótimo É, ô Ele queimou Mas se tivesse uma carroça ali Mas se tivesse uma carroça Ele tinha que comprar um Ah, tá pronto Park Trade Carroça é bom, hein? Aqui, ah, sei Segura Ele tá bastante perto já também O cara pulou um hard Tá ligado? Era meio óbvio Ele que ia vir um apocalipse Essa acabou com ele Mas é foda, velho Parece que Aí, ó O que eu falei? É ele sumonar, né? Vai começar a sumonar Ele fica foda É, ele meteu um porc Ali em cima É melhor porc do que cinco Não, mas é foda Porque o meu porc não é cinco Aí morreu o meu E matou o dele Matou o meu É foda Ah, é verdade, é foda Isso é foda, velho É, essa situação do mundo Enfim daí A vantagem do porc ainda é do uísque O uísque pode descer qualquer lendário aí e ganhar o jogo Ele pode descer o porc e ganhar Eu acho que o uísque vai deixar o gambá lá embaixo Com o porc Lá embaixo Tem que tomar cuidado com a Anja Que ele não usou ainda Porque tá sem defesa ali Tá Matou o Anabel Matou sim Matou o Anabel sim Ah, mata agora Vai comprar mais cartas dos dois lados ali Vai comprar no meio e embaixo É, mas agora o uísque tive um Uma lendária pra descer aí O dragão em cima seria bom O problema é vir o dragão Aí o cara descer a Anja, né, velho Mas ele só tem uma carta Tem muito azar Vai tomar no cu se for o Anjo Aí, ó Boa Boa, boa Ganhou, ganhou, ganhou O uísque jogou bem Porque ele podia ter jogado lá em cima Com aquela carta de que é mata, tá ligado? O uísque jogou bem É, o uísque joga bem Pra caralho Vamos, vamos, vamos Provo, hein Bora, caralho Vou até mandar lá no No telegram Bora, uísque Bora, uísque Caralho, viu, véi Quantas pessoas estão assistindo a partida aí? 458 É Quanto, né Mas podia ser mais ainda, né Agora tem que divulgar mais Pô, tá foco aí Pior que assistindo, assistindo mesmo Tá só 60 e pouco, eu acho Então, pra falar a verdade Tem 458 Mas aí eu mesmo Tô assistindo pela live aí Que cê tá transmitindo É, não, é Tem mais, tem mais, gente Tem mais pessoas E tem cara que também deve estar assistindo as partidas passadas Quer ver ele fazer a mesma jogadinha? O uísque não jogou Que merda Veio ruim a mão Nossa Ou veio tão boa que ele não quis queimar nada Mas é estranho ele não queimar nada Mas tem que queimar pra descer essas colônia aqui Pelo que eu acho que a mão veio ruim, mano Eu também tô achando que a mão dele veio ruim E na próxima ele comprou as colônia Que não tinha por que não queimar pra descer colônia não É, bizarro A mão deve ter vindo uma bosta da bosta da bosta A gente vai ver agora o que é que ele queimou A gente queimou um cozinheiro E o que mais que ele jogou Jogou Dois de mana ali Você viu que ele já mudou agora Ele já veio de usar o cozinheiro Ele já foi e eu tô ok Eu sei claro Porque ele tava usando o cozinheiro Todos os rounds Até agora A última que ele perdeu Ele conformou ali e mudou já Foda, mano Quando cê tá com dois baratos Qual que trade Você tem menos vida é muito complicado É Ó o cozinheiro no meio aí Filho da puta A menina lá tinha que bater no Debaixo, né Pelo amor de Deus, velho Tinha que bater no debaixo Ah, é, mudando tudo, velho Ele é o rei do RNG Esse cara É, ele tá com muita sorte Tá com muita sorte Calma, velho Tá com isso pra descer um sapão agora É, isso que tem mais cartas Não, sapo Sapo é muito complicado Você descer assim Porque Que é contra token, cara É token É token É token e porc-trade É duas paradas Que ele defende fácil demais É, na verdade Só que o bicho Sumonou o que? Ele sumonou token Não, ficou três de manhã Ah, tá certo Desceu só petrão mesmo Será que ele tem apocalipse? Pode ser que ele tá segurando, né Agora é a hora do ST2, porc-trade na mão, velho Porra, tinha que ter na carroça Desgraça Pelo amor de Deus Mata aqui Nem pra ir na carroça, velho Puta que me pariu três vezes Mas aí tá bom com o whisky aí, cara Ah, mano Não é pra ir pra ser bom É pra ir perfeito, porra Caralho Tá com 4 de vida a mais Tem, é Mano, eu tô suando as aquecilas Imagina o whisky, velho Imagina o whisky O bicho dela tá derreter A premideira deve ser alta, mano Não, pô O cara jogar Só vale mais 150 mil Mais 50 mil a partida Pô, o whisky, caralho E lá vem Tolkien Tolkien vai pra carra do caralho Vai lá, dragão Fogue ele Mete uma porrada nele Isso, porra Véi, bate no meio Foi pro saco Essa rapariga dessa Petrel Vai pra carra do caralho Mano, na moral Não podia ter matado o porco-trade debaixo, não Tinha que ter matado o do meio, velho Porra, cadê o tirante? Cadê o tirante? Tá esperto aí com essa remoção aí no dragão Mete o tirante lá embaixo Lá, no quadrado de baixo Foda-se É, aí vem o apocalipse Você é doido, cara Brinca, não Mas será que ele vai me jogar a foca? Você deve ter o removal, pô Aê, porra Caralho Caralho Que porra Tô falando O whisky é o rei da mirada, pô É o rei da mirada Caralho, meu irmão É, caralho Cara, desde que entrou as quartas de final Só ganha quem tá do lado direito Vai ter Compartilhar com a torcida aí, ô Rocket Ai, caralho Ai, caralho de asa Bora, velho Confia, o Rocket Confia O whisky joga demais, né? Demais mesmo Garota diferenciada Só trocou uma carta o whisky O Santa também só trocou uma carta Ih, caceta de agulha É, mas acho que ele vai começar de marmota lá Puta que pariu Tomou um porradão Nossa, ele deu charge no gambá Ah, velho Os dois assim é foda, velho Os dois assim é foda Mano, o pior RNG é o das marmota, né? Não Foda demais E quando Andrés vem na frente assim? O pior RNG é o jogo dando esses RNG do caralho aí pro Santa Vai tomar no cu, porra Mas HP Se tiver Pok Trade, que é me jato Ataca logo de uma vez, foda-se Não tem a mais não, tá igual Ele pulou Ele pulou, olha aí O cozinheiro pulou Me emocionei Mas o Rocket 3 desse, ele é bom, hein? Se tiver uma patada A patada no... Nessa porra desse cozinheiro aí Mas vamos ver o que vai ser Meu caralito Não, mas é melhor a pegada Porque aí ele compra carta e bufas marmota, né? A carroça mata o bicho aqui É melhor do que o Magic Store Deixa eu... Deixa eu... Saca aí Tá ligado, não te vi no momento Isso aí, hein? Foi da hora Foi igual aquele amassa que o Santa fez no... Sai, né? Fala 4x0 Tá roubando o Discord aqui hoje, cara Muito final, né? Cara, que disputa Cara, eu acho que não tem como não ficar nervoso na partida dessa Como é que não fica, mano? Vale 100k de reais, velho Na parte de grupo, você tava nervoso? Imagina aí Vale 100k de reais quase Quase não Vai Vai É, quase não Não, na verdade é assim A partida vale mesmo 54 mil, né? Vale 10 mil dólares a partida É 10 mil dólares a mais 9 mil, né? Porque não é 15 e 6 Ai, ai, ai Que coisa que se desceu, velho Ah, ele fez a patada Ué, mata lá em cima Matou lá em cima E embaixo ficou vivo Matou, matou em cima É, o RNG dele hoje tá forte, viu, velho O santo do santa hoje tá atrapalhando, viu O santo dele tá atrapalhando Ele queimou o que, o santa? Pra botar o portré Porra, perdi aqui o que ele queimou Desgraça O bagulho, velho É que o santo pode vir de apocalipse também, viu Por isso que eu tô dizendo Eu não vi o que ele queimou Pra botar o portré Alguém viu? Caralho, você custou 7, mano Se vier é só no outro round Mas aí tá bom pro isso que eu acho É, porque agora mesmo se ele der o apocalipse Ele tem o portré Não, mas aí ele sumonando Ele não dá uma apocalipse Não, mas passou no HP Passou, ah, velho Pelo amor de Deus Tem que der a fé Essa porra aqui Mano, ainda dá HP Essa porra roubada Dá, porra Dá tudo Dá tudo Não, esse negócio daí Devia dar dano na vida De quem sumonasse essa merda, porra Vai tomar no cu Como é que você dá HP, velho Aí os cara quer tirar 2 de HP disso aqui Tirar 1 de ataque 1 de vida disso aqui 1 de cura Ah, pelo amor de Deus Mano, no inferno você invoca 3, 1, 1 E ainda toma dano na vida Esse daí o cara invoca 4, 1, 7 E ganha vida De carta É, mas um é 2 de mana O outro é 5 Mas é sacanagem Essa cura aí é sacanagem 1, 7 E depois de ser bufa Fica 4, 12 Porra, 5 bichos 4, 12 é bizarro Quanto que ela curou? Quanto que ela curou isso, velho Cura 2 Cura 2 Só 2 Mas acho que ela curava 5 No level 5, né Curava 7 Curava 7 antes Nossa, mais um Mano, aí é por isso que eu falo Mesmo se nerfar isso aqui E nerfar as cartas de machado e pirata Isso aqui ainda vai continuar sendo ridículo Ó, quase passou no HP de novo, velho Vai tomar no cu, velho Nossa, o Wildfire agora Nossa, ficou igual Ficou, empatou de novo o HP Vai tomar no cu É 3 que tá curando Mas agora ele deve no Fire Deve descer 2 buff Ele queima uma carta e desce 2 buff Quer ver? É, pra ele ter jogado 2 sumocinha Que ele tá com os buff É, tá com os buff Ele deve descer 2 cartas Ele deve queimar uma carta e descer 2 buff Agora Aí isso já era, velho É, se for, acabou Que agonia, velho Que agonia, velho Que eu tô, imagino isso Que desgraça que é token, viu, velho É, mano Nossa senhora, velho Que raiva desses tokens aí Não, e é o pior Que eu não gostei da proposta dos caras De debufar os caras Vai debufar, vai continuar rodando esse baralho É, mano Vai continuar forte do mesmo jeito Olha lá Nossa E eu acho que deu uma patada aqui também, não deu? Foi, deu, deu 2 patadas 2 patadas embaixo Foi, 2 patadas embaixo É, agora é Rezar Tomou 8 de dano em cima No meio tomou 4 de dano E embaixo matou O de baixo Jogou pra meu Whitefire pra level 5, velho No meu side deck eu uso Só porque ele tá level 2 É, mas agora que tá Todo jeito é complicado Isso teria que dar um jeito de levar esse aqui pra ganhar na vida Tinha que ter 2 pork trade Ele descia os 2 pork trade Ficava muito na vida E depois Oh, o André limpou embaixo Que filho da puta, velho Ele limpou embaixo Isso mudou mais caro Não, botou uma carroça lá embaixo Bom, a carta whisky tem Mas não adianta nada, velho É, agora eu tô falando Whisky, agora eu tinha que ter a sorte de ter 2 Ó, de ter 2 Tá cheio de cartas já 2 pork trade Eu tinha que ter 2 pork trade aqui Uma carta de cura, tá ligado? Pra tentar Isso aqui é só pela vida agora Porque ele não mata isso aqui mais nunca Esses bichos aí Mais nunca O bagulho é 2 Você pode torcer pra 3 pé Nossa senhora Te meteu naifa Nossa senhora E o Luís que meteu carroça E Vai tomar no cu Dessa mulher, velho Acabou já Acabou já É, mano O baralho de Tolkien Não tem como É, mano Um baralho bem feito de Tolkien Não tem como E outra O Santa ainda é o cara mais abuser de todos Ele fez o baralho de Tolkien Com o pork trade, né? E o RNG desse safado? E o RNG fudido desse cara Foda É, velho Se o RNG virar isso aí Tá de gênero Aí os caras Dois de HP disso aqui E o Bruno é que ia estar 7 e 12 E aí? E aí? 7 e 12 E aí? Que diferença que faz, velho? É que a galera do Tolkien Vai botar tudo Nas marmófras, né? É, velho Aí já era Pelo amor de Deus, velho Vou vender tudo Montar Tolkien Foda-se Quer uma conta fechada A Rocket De coisa Tudo pado Tipo Já tenho duas Foi Que merda, velho É isso Que merda, velho Mas Tá bom Whisky Guerreiro Na moral Brasileira Por exemplo Vai na final Foi bom Mas infelizmente O santo do santa Hoje Saiu 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 santa Também